Estão quatro, então, do Enem de 2011, Caderno Branco. Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o processo ambiental descrito é A floresta amazônica, em toda a sua imensidão, não vai estar aqui para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse em conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o processo ambiental descrito é A expansão do projeto Grande Carajás com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras. Bom, isso daí não vai afetar tanto, assim, a floresta amazônica, não. B, difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas, esse já vai afetar. Porque, né, lá e aqui no Brasil é grande produtor de soja, então quanto mais soja ter, melhor lucro para eles, né. Então, assim, eles vão desmatando mais sojas, mais plantios, né, na floresta amazônica para ter mais soja. Então, assim, o mercado hoje, né, ainda mais que é capitalista, ele vai competir. Então, assim, isso acaba causando um desmatamento muito grande para ela. Então, essa está correta. Se a construção de rodovia, da rodovia trans amazônica com o objetivo de interligar a região norte ao restante do país, isso não vai afetar tanto, porque é mais para a população transitar, né, passar de um lugar para outro. Então, não vai afetar tanto o desmatamento. Vai fazer uma construçãozinha ali, mas não é na floresta toda. Ao passo que a soja, eles buscam as escondidas, infelizmente, o desmatam as plantinhas escondidas lá na floresta. É, tem criação de ares extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta. Então, a povos da floresta, então, assim, não vai desmatar muito. Apesar de extrair a seringueira, não desmata muito a floresta amazônica. É uma pequena parcela que tira lá. É, ampliação do solo industrial da Zona Franca de Manaus, visando extrair empresas nacionais e estrangeiras. Pode ser ampliação do polo, mas isso não vai afetar tanto também, porque é só as empresas nacionais e é uma pequena parte da Zona Franca de Manaus. Então, por isso que a gente fica com a letra D. Com a letra B.